Música Ezequiel, ele foi chamado para ser profeta dentro do exílio da matrimônio. Um local de caos, um local fora da sua terra, um local que ele podia falar, eu vou desistir, um local onde ele podia falar, minha vida acabou, toda a minha história foi derrubada, toda a minha história foi incendiada, o meu lugar, a minha casa foi incendiada. E ele estava em um lugar onde qualquer um de nós falaríamos, acabou para mim, já era para mim, acabou a minha história. E Deus chama Ezequiel justamente dentro desse ambiente, um ambiente que, onde nós olharíamos e falaríamos, acabou, já era. Ezequiel, esse é o lugar onde Deus escolheu Ezequiel. Ezequiel foi, Ezequiel, ele foi de uma família de sacerdotes. Era um sinal do que ia acontecer com o povo de Jael. E o nome de Ezequiel significa, Deus, Deus fortalece. Guarde bem isso. O nome de Ezequiel significa, Deus fortalece. Guarde bem isso. Quando chega a cidade, de 30 anos, em que começa o ministério de Ezequiel, Deus chega para Ezequiel, Deus abre os céus para Ezequiel. E Ezequiel não consegue cantar a glória do Senhor, e ele caia os joelhos, conta com a tamanha glória do Senhor. E uma coisa interessante, guarde bem isso, é que o Senhor fala, Ezequiel, fica de pé, porque eu quero falar contigo. Guarde bem isso. O Senhor pediu a Ezequiel para ele ficar de pé, porque o Senhor queria falar com ele. Hoje nós queremos ficar de pé diante da glória do Senhor. Nós achamos, vamos dizer assim, o tal, nós vamos, às vezes pensamos que nós somos santos demais, que nós temos espiritualidade demais, para ficar de pé diante da glória do Senhor. Mas não é assim que funciona. Ezequiel, ele, além de se humilhar, ele não aguentou a glória do Senhor. Mas como o Senhor deu autorização para ele, Ezequiel, fique de pé, porque eu falarei contigo. Não interessa o ambiente que você está, se o ambiente que você está é de indiezinho, se o ambiente que você está é de escravidão, se o ambiente que você está, você olha, eu não encontro nada, aqui a história acabou, já deu tudo errado. Mas é nesse ambiente que Deus abriu a porta dos céus e falou, Ezequiel, é você que eu quero te usar para falar com o povo de Israel. Ele poderia estar lá triste, desanimado, mas foi ele que o Senhor escolheu. E foi interessante que, antes da Babilônia invadir Israel, a esposa de Ezequiel morre. Já não bastasse que estava por vir, ainda a sua esposa morre. E Deus fala, eu não quero que você fique triste com isso, nem fique de luto por isso. Aí, já estava começando a chamada de Ezequiel, porque nós estávamos mostrando que Israel, sendo assim, significativo, ia morrer. E nem por isso ele poderia ficar de luto. Será que nós falamos, o Senhor me usa, o Senhor me usa, o Senhor me usa, o Senhor me usa. Mas, automaticamente, o Senhor me usa nisso. Senhor, vou dar um exemplo aqui, a Marinara, ela gosta de tocar o teclado. Aí, a Marinara, ela usa, ela fala assim, Senhor me usa. Automaticamente, ela quer dizer o quê? Me usa no teclado, certo? Mas, quando nós falamos, Deus me usa, nem sempre. É o que a gente quer, nem sempre é o que a gente vai querer. A paixão, eu estava dizendo uma coisa aqui, que foi uma confirmação, que é uma confirmação da mensagem de hoje. Deus está usando você, não para nós mesmos, mas para outras pessoas. Ele está usando para você e falando, meu Deus, ela não desistiu. Por que que tinha tudo pela parada, ela não parou? A tua história de hoje está servindo como reverencial para pessoas que estão amadas. Vocês nem sabem quem é, mas você está sendo reverencial de vida para alguém. Quando Ezequiel disse, sim para Deus, ele estava sendo profeta para outras pessoas. Quando nós dizemos, não para Deus, muitas pessoas são afetadas com o nosso não. Usando o ambiente que nós estamos hoje, aqui dentro. Se lá atrás, a gente vai falar isso. Quem se converteu aqui nessa igreja? Então, a senhora Carlos se converteu aqui na igreja. Tainá se converteu aqui, mas alguém se converteu aqui na igreja? Os irmãos ali? Se converteu aqui nessa congregação. Se antes, um pastor de setembro tivesse falado, não para Deus. Não existiria essa igreja aqui. Não teria essas ambas que se converteu aqui. Entendeu por que que nós, às vezes, não podemos falar não para o que Deus te chamou? Não é fácil. É difícil. É complicado. Mas se Deus te chamou, Ele vai te capacitar. Ezequiel disse sim para Deus. Ele estava sofrendo com o desempo para o povo de Israel. Mas quando eu falo que você, que você vai parar, que você vai conseguir, mas o Senhor está te fortalecendo. Entenda isso. Nós queremos parar. É, eu sei disso. Nós queremos parar. Aqui foi um amor de mim, 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 foi um amor de mim. Ah, eu vou parar. Não sei o que, mas não está parando. Pelo amor de Deus. Quanto mais Ele chama de você, mas eu estou te fortalecendo, Ezequiel. Tem algum Ezequiel nessa noite aqui? Tem algum Ezequiel nessa noite aqui? É, desde que vai. Desde que te veja por mim. Desde que ri de você. Que faz carento de você. Que fala ainda com você, grito mais de mim, faz aqui o outro. Mas quanto mais Ele faz. Mas o Senhor está te fortalecendo. Está aí o nome Ezequiel, Deus fortalece. É por isso. Quanto mais Ele chama, mais Deus está me fortalecendo. Então, deixe que vale. Deixe que vale. Deixe que vale. Eu vou continuar. Ele não gostou. O problema é para Ele. Eu vou continuar. Porque quem me chamou foi Deus. Oh, aleluia. Amado no nome do Senhor. E agora o Senhor não vai precisar caminhar. Deus vai te levar até lá no Espírito. Porque Deus fez coisas rápidas. Deus fez coisas agora. Eu estava meditando nisso. E justamente isso que aconteceu comigo. Porque eu era para estar no outro mês. E Deus me deu essa mensagem. Ele levou Ezequiel até em cima. Até o vale. Porque até Ezequiel entrar no vale. Deve demorar muito tempo. Mas com o Espírito dEle. Ele abriu o pessoal de Jalá no vale. Guarde isso. Continuando. Versículo 2. E Ele me levou de um lado para o outro. E eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale. E que os ossos estavam muito secos. Guarde bem isso. E Ele me perguntou. Filho do homem. Esses ossos poderão tornar a viver. E eu respondi. Ó soberano Senhor. Só Tu sabes. Eu ouvi Ezequiel. No meio de um vale de ossos. Andando no meio de ossos. Pisando por cima de ossos. Deus disse que Ele andou em volta dos ossos. Quando você andou em volta de alguma coisa. Você consegue perceber coisas. Olha a luz. Não é porque uma coisa já morreu. Que você acha que alguém já morreu. Que a história de alguém já morreu. Que você vai pisar. Entenda. Olhe de lado. Fica do lado. Observe a história que passou. Observe o que aconteceu. Por que aqueles ossos estavam secos? O vale de ossos significava. Que simbolizava Jerusalém. Que já estava sem expectativa nenhuma. Já estava no exílio. A história já acabou. Já morreu. Além de estar morto. De seco. E já me dizia lá. Ainda tem. Ainda frisa. E são os sequíssimos. Se você entender essa mensagem. Ela é muito interessante. O Senhor sabe. Então ele diz. Aí o Senhor. Ele dá as ordens para Ziquiel. Aprenda. A profetizar em cima da ordem do Senhor. Às vezes nós queremos profetizar. Coisas que nós. Achamos que é ou não é. Vamos usar um exemplo bem louco aqui. Eu profetizo que eu vou ter o iate. Deus. Eu prometi. Que eu vou ter o iate. A praia aqui. No caso. Não dá para colocar uma praia aqui. Aí eu vou profetizar o iate. É se eu não tenho o dinheiro. O que eu quero. Eu faço isso. Faço aquilo. Entendeu? O porquê da gente profetizar certo. Na hora certa. Coisas certas. Olha só. O que eu tenho que passar. Até. Eu. 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 O que eu faço isso. Entendeu? O. Cada nível que você tem que passar. Tem que profetizar. Mas como o Senhor já quer. Rápido. O Senhor já quer. Já. Ele fala. Aí. Deus. Ele passa. Todas. As informações. Para ele. Então o Senhor disse. Propetiza esses ossos. E diga. Ó o Senhor falando. Ossos certos. Você vai falar assim. Ezequiel. Ouça os servos Ouça uma palavra do Senhor Porque assim diz E soberá o Senhor esses ossos Farei o Espírito entrar em vocês E vocês terão vida Porém, olha cada livro De alguma coisa, um por um Entendi Aí no versículo 6 Porém tem dois em vocês E farei aparecer carros sobre vocês E comprei com ele Porém, o Espírito Em vocês E vocês serão vivos Então vocês saberão Que eu sou Agora, presta atenção nisso Versículo 7 Então, eu profetizei Em cima, conforme A ordem recebida E uma parte interessante Enquanto Eu profetizava E quando eu profetizava Houve um barulho de chocado E os ossos se juntaram Peraí, peraí, peraí Tu quer dizer Que os ossos não esperavam Ezequiel Acabaram de profetizar? Olha como é que Deus Ficou as coisas tão rápido Os ossos Ezequiel Ainda estão profetizando Enquanto ele começou A falar Os ossos já estavam assim Eu vou juntar Na mão A mão Eu vou juntar No braço As coisas de Deus As coisas que Deus queria Que pra Ezequiel Era coisa rápida Hoje está representando Com o mês Março, né? Olha só Fevereiro Janeiro Ah, o nosso irmão trouxe Que não adianta você estar de pé Se você não tem o Espírito de Deus O Mateus trouxe pra Fevereiro Tem coisas que você não vai suportar Se você estiver em carne Você tem que ter o Espírito de Deus Pra conseguir suportar Certo, Mateus? E hoje eu estou falando Eu quero as coisas rápidas Eu te chamei Pra ser rápido Eu não quero que me esperasse Muito tempo Eu quero que você Apreste atenção em mim Eu quero que você Tome vergonha Digamos assim Na nossa língua Eu quero que você reaja Fique de pé Porque eu quero fazer rápido Eu não quero mais esperar O tempo está curto O tempo está próximo Jesus está voltando Eu quero rápido Eu quero que você reaja Pra ser rápido Oh, aleluia Nós estamos querendo esperar Queremos esperar o que vai Em meio de um vale De nossos cegos Em meio a um lugar desfavorável Em meio a um lugar Que ninguém dá nada E dessa forma Eu quero que você profetiza Porque enquanto você está profetizando Eu já estou movendo Oh, aleluia E o rei Que você vai ser alguma coisa Não é porque eu estou te usando Que o teu nariz pode crescer Não Eu já estou falando Profetiza o filho do homem Profetiza ainda O seu mero mortal Está entendendo? Não é porque Deus usa a gente Que nós vamos ser melhores Do que alguém Não Não é porque você vai ser O seu espírito Diz que nós não somos nada Nada não Aí Deus em todo o tempo András foi ele Aí vem o segundo teste Profetizei conforme a ordem recebida E o Espírito entrou neles E aí se receberam vida E se puseram em pé Eles o que? Se puseram em pé Entendeu? Eu vou abrir Mas que moleque Nós achamos que nós estamos de pé Por algo que nós fazemos Também Nós achamos que nós estamos de pé Porque nós falamos Eu estou bem Nós achamos que nós estamos de pé Porque chega alguém Perguntei conosco Como você está E para a gente não demonstrar Fraqueza Nós falamos Eu estou bem Nós achamos que nós estamos de pé Mas a Bíblia diz Que o exército Ali Sobe com de pé Quando eles receberam O Espírito de Deus Aí você lembra agora Lá no começo Quando Deus chama Ezequiel Ezequiel Fique de pé Porque eu estou colocando O meu Espírito em você Oh Aleluia Quando Deus chama Ezequiel Fala Fique de pé Eu vou falar contigo E lá atrás Ele fica com os seus próprios olhos Que quando o Espírito de Deus Que quando o Espírito de Deus Eu dou aqueles O lugar assim Fundo Aqui é Montanha Tem cima Do outro lado Montanha Tem cima Senhoras Eu vou me esquecer Quantas pessoas Ganharam dinheiro na sua família Porque Quando todo mundo estava desistindo Quando todo mundo Já era Acabou Aqui acabou Para mim E eu não estava pensando Não O que eu vou fazer agora Não Agora é comigo Agora é uma oportunidade Para eu Subir na vida Magazine Luiza Essa merda Essa merda Essa merda Essa merda Ou seja No momento Todo mundo estava desistindo E ela pensou Opa É agora a oportunidade Aprenda A ver Coisas boas Em lugares Desfavoráveis Ele poderia Tentar subir Aquela Que é uma Tandeminha Naquele bar E despegar Se morrer Não é fácil Estar na montanha Não é fácil Estar na vaga Não é fácil Estar dentro De um vale Mas ele olhou Mas Deus Foi Mostrando Para ele Não é porque Você está no meio De um vale Que ninguém Dá nada Nunca De coisas mortas De sonhos Acabados De histórias Cumpridas É ali mesmo Que eu vou usar Você Deus vai te usar Em um lugar Grande Bonito Eu gosto De usar Por exemplos Nossos Nós queremos Ser usados Na catedral Mas não queremos Ser usados Naquela congregação Pequenininha Que ninguém Dá nada Mas se Deus Chamou Como profeta Não interessa Onde você está Proferitiza Ali onde você está Vamos continuar Dizem terror Eu não vou conseguir O meu ambiente É de guerra O meu ambiente É de exílio O meu ambiente É um lugar Que acabou Eu vou encerrar Aí Deus fala Eu vou abrir Para a sua glória Para a glória Não Para a glória De Deus Deus vai aprender De novo Essa prova Que você Entendeu tantos sonhos Tantos projetos Sabe aquela oração Que você Parou de fazer Porque você Não estava Tendo Resultado É isso Que você Falta O que você Não está Tendo Resultado Aí eu uso Um exemplo Lá de juízes Quando Ele Acho que É juízo Seu lugar Ou Em segunda Rede Acho que Em segunda Rede E fala Eu fiz Uma grande Chuva Aí O céu Foi lá Não tem nada No chão Aí volta Eu estou escutando Uma grande Chuva Já é Mas é que Ele não acabou Aí volta Eu não estou A ver nada Não Aí volta Não Eu estou Estou escutando Chuva Aí ele volta E vem assim Ah Sabe Tem uma nuvem Assim É de pequenininha Eu estou falando Quem olha aqui na terra Vê uma nuvem pequenininha Mas quem está lá em cima Que é o senhor Vê a nuvem Ó Bem na índia Como você enxerga um avião Daqui de Debaixo Pequenininho Mas já foi no aeroporto E foi aquele campeão De pequenininho Que o meu Deus Que o meu Deus Que o meu Deus Entende? Quando você não está Na mesma visão Que os céus Você enxerga tudo Pequenininho Achando que não vai acontecer nada Mas é como ele já Está brincando Eu ouço Uma grande chuva E Deus está falando Aqui em cima Eu estou vendo Uma grande chuva Para resumir a mensagem De hoje Vamos lá Recapitular tudo Deus chama Ezequiel Porque 2020 É o ano da restauração Onde Deus vai restaurar São os projetos Faculdades Sonhos Viagens E empregos Deus vai Resuscitar de novo Mas profetiza Dentro do teu vale Mas olha para o lado Olha para o outro Não vai sair na pressa Atenção Porque ali dentro do vale Tem algo Que Deus Tem aparecendo contigo Então ele Profetizou E se fez ali Um grande exército Que só ficou de pé Por causa do Espírito De Deus Porque quando o Espírito De Deus está em nós Nós ficamos de pé Amém? Fique de pé Que eu falarei contigo Aleluia Eu agradeço A tua oportunidade Em nome de Jesus Que eu falarei contigo